Espera-lhe, olha o coração do feiticeiro, puramente feiticeiro, os maus corações como tem estado, como está a vir, hoje vamos lhe matar, depois vamos ver o sonho que ele dizemos qual é o filho do sonho, ou não que ela recebeu de Deus, procurou a morte, falamos como, quando você tem o don, saiba como trabalhar, não seja falador, pois você vai falar do sonho, então você vai pensar no mundo, porque você vai falar do sonho, então você vai pensar no mundo, o homem que saiu, não vai sair do sonho, mas eu não sabe o significado de salvar o sonho, o sonho ele sabe que poderá salvar o sonho ele sabe, bom, porque não tem que ter o peixe? O peixe como? Cando Cando O peixe da mbeli O homem é o peixe da mbeli Que o peixe da mbeli é o peixe da mamão? O mamão Que mamão Mbamão Não pode matar aquele avuto àtua que ele vive-lhe o sonho E por isso que é grego que o senhor deve aguardar essas coisas. Bom, não é o nosso grego, é o sonho, não é o meu problema. O problema é sair. Há um problema? Aleluia. Aleluia. Liga onde é sair. Há algo. Bom, já lá, ninguém vai, tem uma banda aqui com o lote ali e o loto. Quando eu estava começando a sonhar, eu não sabia. Não sabia como trabalhar. O irmão que estava junto de mim, eu saía longe. Bom, eu ia trabalhar naquela zona do Caçafogo. Aleluia. Agora o meu amigo. Bom, se eu fosse esse da minha casa e chegasse a casa nele, ele tinha que iria sempre o hábito de estar aguardando os furios. Bom, se eu chegasse, batia a porta. Ainda não acordou. Eu estava nas ruas. Ele tinha que iria já sentar. Ele tinha que iria me aprender a mudar. Ele tinha que iria mesmo. Eu tinha que iria mesmo, sabe como é que vou ficar com isso, mas ele tinha que iria mesmo. Então, vamos vamos ficar com ele. eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei eu vi mal a conhecimento o que nem mê chinos e cara roma a E ele sabe que antes de matar a pessoa, tem tido uma reunião. Ele também sentou. Eu passei. À 10 horas, ele saiu. É necessário eu sair para ir comprar uma água, para fazer aquela estátua que nós entendemos comprar. Isso como quem ganha aqui, ela besliu que ela saiu. Mas eu dei tablet texts que a gente queail Ou dar ela percebeu. Eles aumentam. Então, a gente vai aparecer no coração. A gente vai bater. A gente vai entrar na chivra. Mas como você vai? Quando você vai entrar na chivra. 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 A chivra. Você vai entrar na chivra. E também a salivado. A têlê. A levantar. A não morrer. A água. Aqui. E na cara ferida. A chauffe-rã na bimbra. Tem até 5,000 franquinhos a pé. Então o motorista pegou o dinheiro. E Deus disse, vá para o tratamento. A quem é? Força é bom. Bom, a gente vai entrar na chivra. E quando o homem chegou em casa. A gente vai entrar na chivra. Agora começamos a fazer as suas análises. Você vai entrar na chivra? young woman. God tem nem morrer. Você vai entrar na chivra? Pastor원이 que não das? Não é que vocêmut deu? Ele não fazia partir para aceites? Você não vai entrar na chivra? Será que não sabe? Não sabe essa? Porque ele fala assim que não Hauptmann com Ari. Bom, ele vai entrar na chivra. E eu não vou entrar na chivra, material? Mas acho que ele vai entrar hoje inclusive 牛 que sempre faz um a quantificação. Nós que ele vai entrar na chivra. Muito mesmo? Tá na minha? Ele me disse, para não sair, senão farás um acidente. E o acidente também aconteceu que fui atrapalado. Agora, neste homem, o que eu farei? Vai morrer. Vai morrer. Os bambinos de um bambino, na minha vida, esta é a uma vida, na minha vida, não é tudo? Sabe aqueles formandos que eles têm feito? Mendo isso aqui. Isso é o que eles podem ajudar. Aquele fato que eles faziam a comunidade para poder fazer a estatua muito boa. O que é que eu sou? O que é que eu estou em casa? Mas esse país é angolano. Eu sou de manhã. Eu sou de manhã. Você não conhece a minha tribo. Você não conhece a minha família. Você não conhece a minha família. Você não vai morrer. Como você faz esse contrato com a minha família para fazer reuniões em meu matar? Ei! E como você vai morrer? Não pode se fazer. Você não pode morrer. Mas vai morrer. Você não pode morrer. Eu vou me escapar. Eu vou me chamar. Eu vou me chamar. Frere, meu irmão, es belongs. Meu irmão, é venha cá. Então... A porta caiu. Nós estamos no fundo. É. Após a porta está. A porta está... Ele estava aqui ao lado da porta. Já era já preparada na mão direita qualquer faca. Você está na porta? Você está na porta? Quando você está na porta, você está na porta, e eu ficar na porta. Bom, a fechou a porta? Abriu? O que é que você está na porta? Você está na porta? Você está na porta, eu estou na porta e na visita para o meu pai. Eu, quando você está na porta? Eu, o senhor, vou sentar. Você está na porta, você está na porta, e eu pensei agora, havia já alguma coisa para mim poder bater mais? O que é que você está na porta? Ele disse, ele disse, o que é isso? Ele disse, o que é que? O que é que você está na porta? O que é que você está na porta? Você está na porta? O que é que eu quero te bater? O que é que você está na porta? Você como é angolado, eu não sou questão nem dúvida. Olha as coisas que você me disse agora, olha o que você está dizendo. O que é que? Eu disse, você saiu! O que é que você saiu? Saiu! meu pai. Ele disse, ele disse que seu coração temeu! Isso acontece no celular. Por que você estava saiu! Você está na porta? Eu estava para mim a tornar os dois? Você estava na porta eu agora. Quem me mandou a e que eu disse? Aí você está na porta eu. Eu estou aqui. Você estava na porta eu. Que você está na porta eu? Você está na porta e eu não. E aí você está na porta? O caso você está aqui, não é nem falar isso. Mas se for a um ou outro, para ti é um sorriso de raboçal. Tudo isso para você que está se vendo um tempo passado que você está vindo passando, Tudo isso para você que está se vendo. Mas será um tempo. Será um tempo. Porque a minha mãe é muito feliz. A minha mãe é o sangue no corpo. E a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. A mãe, a mãe, a mãe, a mãe. A mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. A mãe, a mãe. A mãe, a mãe, a mãe, a mãe. A mãe, a mãe. A mãe. A mãe, a mãe. A mãe. A mãe. A mãe. A mãe. A mãe, a mãe. A mãe. A mãe. O momento até já estava assim, parece uma soja que já está bêbada. Aleluia! Aleluia! Você paga o livro de Cristo? É a igreja do Senhor. Isso que está a te falar, vai para os sinais. Não fala que é meu irmão. Não fala que é meu irmão, mas venda ou melhor. Que diga, esquece meu avô. É necessário você aprender aquilo que você vai dizer ao teu avô. Aleluia! Aleluia! Bom, você é o meu irmão, você vai continuar muito bem assim. Deixa eu acabar.